Alô Maceió Mas olha o meu corpo lá em Mundaú Encontro você na praia da sereia Deitada na areia olhando o céu azul Eu quero um sol de verão em Maceió E deixar o meu coração em Maceió Mas eu quero um sol de verão em Maceió E deixar o meu coração em Maceió Alô Maceió Lago azul piscina Bajo Sarafazina Os olhos do meu amor Bato bola na areia Tomo água de coco Bronzeio meu corpo nas praias de Maceió Bronzeio meu corpo nas praias de Maceió Vou de jangada pra bar e poeira Mas olha o meu corpo lá em Mundaú Encontro você na praia da sereia Deitada na areia olhando o céu azul Eu quero um sol de verão em Maceió Não quero um sol de verão em Maceió Vamos lá em Maceió Vamos lá em Maceió